Oitenta e dois anos de Sarandi, especial Cidades do Sul. E olha só onde é que nós estamos agora, na MT Malhas, loja de fábrica, aqui na cidade de Sarandi. A partir de dois mil e vinte, esta empresa passou a ser conhecida no mercado como Tagliette Tricô. É, você chega aqui em Sarandi e vai encontrar esta família para um atendimento super especial. Aqui está o Jackson, os seus pais, o Ângelo e a Elza, o Mano, Luiz e a Mana Nayane. Só não está aqui a Graciane, que está lá em São Paulo, mas certamente acompanhando o nosso programa. Nós vamos mostrar o produto que sai daqui para todo o mercado nacional. A qualidade com a marca Tagliette Tricô de Sarandi. Quem está chegando em Sarandi e entra aqui na loja de fábrica, o que vai encontrar? Vai encontrar uma linha completa de tricôs, que é o nosso foco principal. Então vai ter feminino, blusas, casacos, ponchos, coletes, calças, no masculino também, jaquetas, suéteres. Então toda a linha completa de tricô, com a mais alta tecnologia de produção e também no padrão de qualidade altíssimo. Música 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 Aquilo que é produzido aqui em Sarandi, para onde é que vai? A gente trabalha hoje com toda a região sul e também a São Paulo, sul de Minas, trabalhamos também e já vamos começar para Mato Grosso também, que também lá tem dado frio também. Ampliando mercados? Ampliando mercados, exatamente. Feliz por estar aqui em Sarandi? Sim, muito feliz, a gente tem toda a família enraizada aqui, já temos amizade muito grande com todo o pessoal daqui de Sarandi e a gente encontrou o nosso lugar aqui. Está aí o jovem empresário Jackson, dando sequência ao trabalho do Ângelo, seu pai e a dona Elza. Graças a Deus estão aqui juntos para poder cada vez mais consolidar o nome. MT Márias e Taglete Tricô em Sarandi, região norte do Rio Grande do Sul. Graças a Deus.